O crime de maus tratos contra animais, por exemplo, teve a pena aumentada. A pena de hoje, dos crimes de maus tratos contra animais, varia de três meses a um ano de detenção. No novo código, se aprovado, como eu já disse, a pena passaria a ser de um ano a quatro anos de prisão e multa. Podemos chegar até seis anos no caso de morte do animal. No caso de lesão grave, maus tratos com lesão grave, ou permanente no animal, poderá haver um aumento da pena de um sexto a um terço de prisão. Na regra geral, houve, nesse projeto, aumento em quase todas as condutas previstas em crimes contra o meio ambiente. Foi pedido para o procurador-geral, o relator, o doutor Luiz, que é procurador da república, ele é o relator desse anteprojeto, ele solicitou ao procurador-geral, Luiz Antônio, solicitou ao procurador-geral que indicasse alguns promotores para auxiliar nessa reforma. Eu com a doutora Vânia fomos indicados e dividimos os trabalhos e apresentamos para eles mudanças que entendíamos que seriam necessárias na lei, porque a lei da NIN já está defasada, penas muito baixas. A maioria dos crimes da Lei nº 9.605 vão para o recrim, e com uma simples transação penal, a pessoa está livre de tudo o que ela fez, incluindo maus-tratos contra animais. Então, com essa mudança, o crime de tráfico de entorpecentes, de entorpecentes não, de animais, que na prática é bem parecido com o tráfico de entorpecentes, a pena anterior era de seis meses a um ano. Nessa proposta, passou a ser de dois a seis anos de prisão para tráfico de animais. Nesse caso, o traficante de animais, se aprovada a lei, não poderá mais ser beneficiado pela Lei nº 9.099. Ele poderá ser preso e poderá responder o processo inteiro preso, coisa que hoje não acontece mais, e não terá direito à suspensão do processo também. Foi criado também o tipo penal do crime de abandono de animais, coisa que não existia até agora. O abandono de animais era previsto apenas na Lei das Contravenções Penais, com pena irrisória de até um ano de prisão. Hoje em dia, se for aprovada a lei, a pena prevista pode chegar a quatro anos de prisão, abandono de animais. Dessa forma, foi equiparado praticamente o abandono de animais ao abandono de incapazes, de seres humanos, que a pena vai de seis meses a três anos de prisão. Só para fazer um quadro comparativo e exemplificativo, hoje em dia, com a lei como ela está, com a Lei nº 9.605, se uma pessoa é flagrada e comprovados maus-tratos contra um cão, por exemplo, o criminoso será convidado pela polícia a comparecer a tal distrito policial onde lá será lavrado um termo circunstanciado. Nesse termo circunstanciado, o criminoso que maltratou o animal assinará um termo de compromisso com o parecer em juízo onde lá, se ele preencher os requisitos, ele será beneficiado com a transação penal e o processo vai ser arquivado. Se ele não cometer nenhum delito nesses cinco anos desse compromisso, ele não terá nem na sua ficha de antecedentes ele aparecerá como primário. Se, e não será residente também, se essa lei for aprovada, esse projeto, o que vai acontecer com uma pessoa que maltrata um cão? Comprovado que houve os maus-tratos, evidentemente. será levado a um auto de prisão em flagrante e essa pessoa será presa em flagrante delito. Ficará preso enquanto o juiz não autorizar a sua soltura, enquanto não houver um pedido de liberdade provisória também. E, além disso, ele vai ser denunciado pelo Ministério Público e vai responder a um processo na justiça criminal. A única coisa que ele poderá ser beneficiado nesse caso é com a suspensão do processo pelo prazo de dois anos se ele preencher os requisitos legais da Lei 9.099. Pode, inclusive, se o processo continuar, ele pode ser condenado e perder a primariedade, ao contrário do que acontece hoje. Isso tudo que eu estou dizendo dependemos dos nossos congressistas e a luta que todos vocês, tenho certeza, muitos aqui tiveram com muito ardor nesses dias aí para que isso fosse aprovado. A doutora Vânia, inclusive, esteve em Brasília inúmeras vezes junto com um bom deputado aqui Feliciano e o Dr. Capês também participou diretamente disso. Nós vencemos apenas uma batalha de muitas que virão pela frente. O que se já prevê e já foi dito, inclusive ontem no Jornal Nacional, é que muita coisa poderá ser mudada no Congresso quando começar a discussão real desse projeto de Código Penal. Então, acho que devemos todos nos unir mais ainda e chamar a sociedade e mostrar a necessidade dessa mudança para que pelo menos os crimes que eu acabei de dizer contra os animais e os crimes ambientais também que não se diminuam as penas, que se mantenham o que foi proposto. o panorama que nós temos hoje de trabalho do GECAP é mais ou menos esse. Um, falei 9.605, que 90% dos casos são do GECIM, onde tudo acaba ali mesmo e não há punição, não há nada, a pessoa paga um valor ou repara o dano no caso de pichação, estamos tentando encontrar junto a prefeitura local para que essas pessoas prestem serviços e limpe o que ela sujava, porque pichar também é um crime ambiental hoje em dia, previsto. E outro panorama seria com a aprovação desse projeto, dessa proposta de anteprojeto que mudaria radicalmente a visão dos crimes praticados com os animais e os crimes ambientais.